Olá, eu sou o Agenor Felipe, consultor do SEBRAE e coordenador estadual dos pontos de atendimento a empreendedor. E hoje estou aqui para apresentar o primeiro episódio da websérie Empresa Familiar. Pensamos este conteúdo nos mínimos detalhes para você empreendedor e sua família. Durante a nossa jornada de dez episódios, vamos abordar o cenário das empresas familiares de seis regiões do estado do Paraná. O principal ponto desta websérie é que vocês vão poder conhecer e se inspirar nos relatos dos próprios empresários. As empresas familiares são a forma predominante de empresa em todo o mundo. Elas ocupam uma parte tão grande da nossa economia que nem sequer nos damos conta. Você sabe o que são empresas familiares? Simplificadamente, como o nome sugere, é uma empresa ativamente possuída, operada e administrada por dois ou mais membros de uma única família. Aqui, os membros podem ser relacionados por laços sanguíneos, casamento ou mesmo adoção. Basicamente, é uma empresa familiar. Uma única família detém o direito de condução do negócio, tem poder sobre as decisões estratégicas, tem o envolvimento de várias gerações na mesma família e a alta administração da empresa vem da mesma família. Quando nós pensamos no termo empresa familiar, podemos inicialmente pensar na loja familiar de sua vizinhança. Todos sabemos o tipo de pequena empresa que sustenta e é administrada por uma única família. Você raramente pensa em organizações globais, grandes e bem-sucedidas. Porém, as empresas familiares estão em toda parte. No Brasil, dados do IBGE indicam que 90% das empresas possuem perfil familiar. Com isso, elas chegam a representar cerca de 65% do PIB e são responsáveis por gerar 75% dos empregos com carteira assinada no Brasil. Além disso, as empresas de controle familiar são a maioria no Paraná. De acordo com o SEBRAE, 63% das empresas paranaenses são familiares, o equivalente a mais de 378 mil empresas ativas, ocupando o quarto lugar no ranking nacional. O fato é que as empresas familiares possuem todas as formas e tamanhos. Desde a pequena loja de conveniências, em que o pai encomenda a mercadoria, a mãe faz o atendimento e o filho atende aos clientes, até grandes empresas que fornecem renda para milhares de outras famílias. Algumas dessas empresas são administradas apenas por membros da família, enquanto outras dependem fortemente de influências externas. Algumas empresas familiares empregam uma filosofia prática, enquanto outras, os membros da família apenas desempenham um papel consultivo. Se você possui uma empresa familiar, provavelmente se preocupa ainda mais do que o empresário médio em garantir que sua empresa não apenas sobreviva, mas também prospere para acolher a próxima geração de empreendedores da família, ou mesmo para crescer e levar prosperidade para todos à sua volta. Mas quem nunca ouviu o bordão? Família, família, negócios à parte. Não à toa, a afirmação virou um livro sobre empresas familiares e a sua dinâmica organizacional. O modelo tem suas particularidades e um momento crucial, a sucessão. Como fazer? O que considerar? Como passar por isso sem conflitos? Nesse cenário, estruturar um modelo de gestão e um modelo de sucessão familiar nada mais é do que definir e executar uma estratégia que garanta a melhor maneira de conduzir uma empresa familiar para que seus sucessores possam continuar a trajetória do negócio. Sabemos que existem vantagens e desvantagens em administrar qualquer empresa, desde uma pequena empresa até uma grande empresa de capital aberto. No entanto, as empresas familiares vêm com suas próprias vantagens e desafios únicos. Em nossa websérie Empresa Familiar, vamos analisar o papel que este modelo de negócio desempenha na economia, suas características, oportunidades e principais desafios, juntamente com várias dicas para aproveitar os pontos positivos e superar os negativos. Então, seja bem-vindo à websérie Empresa Familiar. Vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento e aprender com o relato das empresas familiares paranaenses. Até o próximo episódio!